A biblioteca, ela nasce por um acaso, mas também pela necessidade da comunidade escolar, que tinha muitas crianças e não tinha nem escola e muito menos biblioteca para eles pesquisarem. Então, a gente começou na reciclagem juntando livros para vender, o que na reciclagem eles chamam de revista branca, que é tirar as páginas dos livros, tirar as capas e pegar o miolo do livro e reciclar. A gente começou então reciclando esses livros com essa finalidade, na estrutural em 98, quando não tinha escola, não tinha nada aqui. E a gente colocava os livros na beira da pista, assim, em frente à biblioteca hoje. Então, em 98, a gente, com essa reciclagem, reciclando as revistas brancas, a gente começa a separar livros para vender e a gente achava livros muito interessantes, que fazia dó vender. Aí a gente ia pôr neles separados, os de venda e outros, que a gente pensava assim, ah, vão guardar, vou dar uma olhada. Aí passava gente, crianças, adultos, e pegava aqueles livros e folheava, pedia para levar. E nós fomos achando aquela experiência interessante, né? Era uma novidade, num lugar onde tinha muitos analfabetos, as pessoas tinham interesses no livro. Então, a gente entendia que o que estava faltando mesmo eram iniciativas. Era da parte do governo, da parte, talvez, até da comunidade. E nós resolvemos, então, guardar, selecionar os livros com maior critério e guardar para emprestar ou doar para as crianças. Aí nós transferimos os livros que a gente achava que era mais importante para o meu barraco, que é onde é a biblioteca comunitária hoje, e atendia as crianças, porque aqui tinha uma cadeirinha para elas sentarem, uns banquinhos de ferro, assim, alguma coisa. E a gente achava que esse era um lugar mais fácil para elas. E, nessa intenção, a biblioteca, a gente nem dava esse nome, ela foi tomando formato, né? As crianças precisavam, vinham, os pais precisavam, vinham. E nós fomos tomando gosto por aquilo, de como é a leitura, como é os livros, como as pessoas têm interesse, se tiver oportunidade. Para nós foi um momento muito importante da biblioteca comunitária. E esse momento durou até mais ou menos, com mais intensidade, até mais ou menos 2005.